O Planeta Vanguarda já está de volta e eu vou começar esse segundo bloco dando um aviso para você que está aí em casa. Não, a sua TV não está com nenhum problema e também não há nenhuma interferência no nosso microfone, não. Esse barulho que você está ouvindo tem explicação. Nós estamos no Jardim Colônia, em Jacari. É um bairro calmo, com pouco movimento, só que nessa época do ano um ruído impressionante domina essa rua. Todo ano é assim? Todo ano. Pra lá, mas pra frente também tem, é o mesmo jeito. Seu Raimundo ficou confuso com tanto barulho? Só fiquei assustado com a zoada delas. Muito alto. Pensei que era cururu, pensei que era uma lagoa que tinha aí. Que sapo que nada, seu Raimundo, essa cantoria das cigarras. O mais curioso é que normalmente a gente ouve a cigarra, mas não vê, na verdade. Aqui é diferente. Olha só aqui no poste. Uma, duas, três, parece pouco. Então olha essa imagem. Tem muito mesmo. Quando eu ia pra creche com o menininho, meu menininho até pegava pra levar. Elas adotaram o poste como ponto de paquera. Isso mesmo. Época da cigarra, procuraram um namorado e a casa lá. E parece que elas adoraram a Rua Filadélfia, que fica próxima a uma plantação de eucalipto onde as cigarras provavelmente almoçam. Além do poste, elas estão na árvore e também pertinho dos moradores. Aqui dentro de casa elas chegam a entrar, seu Miguel? Chegam. Olha ali pra você ver. Tem duas ali. A gente tá na varanda e aqui no cantinho, olha lá. Tem duas aqui. E é um casal. O seu Miguel não gosta muito das cigarras, não. É só entrar na casa dele, da dona Naidê, pra descobrir o porquê. Do lado de fora nós já ouvimos que o barulho da cigarra é realmente bem alto. Mas mesmo entrando dentro das casas, a gente fecha a porta, janela fechada. Daí é só você parar, prestar atenção e o barulho da cigarra continua lá. Começa de madrugada, vai a parte de manhã inteirinha. Quando é meio-dia acho que ela para pra almoçar, porque daí ela para. Aí quando é sete horas da noite ela começa de novo. Aí para de madrugada e começa de novo. O senhor já acordou com o barulho da cigarra? Já. Hoje era às quatro horas da manhã, porque eu fui no banheiro e estavam elas cantando já. Pra ele é um barulho incômodo. Já pra Naidê as cigarras trazem boas lembranças da infância. A tardezinha elas cantavam. Aí o pessoal lá em casa falava, amanhã vamos todos para a praia, porque vai dar sol. Não está ouvindo a cigarra cantar. Então isso vem acompanhando eu até hoje. Será lembra da infância? Demais. Muito bom. E não se incomoda com elas? De jeito nenhum. Nem de madrugada. Pra fazer essa reportagem a gente pediu a companhia de uma bióloga, que é a Kelly, que veio com a gente. Primeiro, qual foi a sua reação na hora que você chegou nessa rua? Então, eu me surpreendi mesmo. Nossa, realmente, porque eu fui avisada da matéria, tudo. Imaginei, a gente vai falar sobre o cigarro, mas não imaginei que esse canto seria tão estridente e ensadurecedor. Eu me espantei, porque eu nunca vi nada igual. Num lugar como esse, é fácil observá-las de perto e entender de onde vem um barulho tão alto. A olho nu a gente pode logo já ver uma diferença entre essas duas cigarras. Aqui possivelmente é o macho, que você encontra aqui a abertura da genitália masculina, por onde ele vai realmente fecundar a fêmea. Logo aqui, abaixo do abdômen, abaixo dessa película, você encontra a musculatura, que faz com que a cigarra produza esse som estridente. Essa musculatura funciona como membranas do tímpano. Ela se contrai e relaxa rapidamente, o que faz com que produza esse som. Não é a asa. Não é a asa. Primeiro mito, derrubado. O som da cigarra é produzido na barriga do inseto e só os machos têm esse poder musical, que é justamente para atrair as fêmeas na hora da paquera. O segundo mito tem a ver com o canto e com essa casquinha que encontramos pendurada nas árvores. Ela é uma troca de pele. A cigarra deixa essa de lado para poder crescer e soltar as asas. É curioso falar também que as pessoas acham que ela cantam ou que ela explode quando ela sai. Nada explodiu aqui. É um mito em cima da cigarra. Ela só canta em função de acasalamento. A senhora até guardaria essa casquinha de tanto que gosta da cigarra. Verdade. Isso sem dúvidas. Mesmo para mostrar, porque as pessoas acham que a cigarra explode e pronto. E na realidade isso aqui não é uma explosão de cigarra, né? Ela sai daqui para se acasalar, né? Conforme você falou. E o senhor não gosta muito delas? Não, não. Não gosto do barulho dela. Ela é meio feinha, mas não esquenta a cabeça com ela, não. Não mato nada, não. O barulho que incomoda. O barulho incomoda um pouco. Tem gente que se incomoda, tem gente que não se incomoda, né, Kelly? Qual que é a dica num lugar como esse, tão diferente, né? Que a gente escuta elas realmente muito alto, com muitas que a gente está vendo. Qual que é a dica para quem está morando aqui? Então, olha, como é um som contínuo, talvez muitas pessoas não se sintam tão perturbadas, né? Mas seria interessante usar, né? Quem se incomoda muito usar um tampão, né? Um protetor auricular para poder ficar tranquilo. Até o início de dezembro ali, ou às vezes até janeiro, você vai encontrar, né? Se vier por aqui, esse canto de cigarra. A reportagem que nós acabamos de assistir foi sugestão de um telespectador que enviou um e-mail para o Planeta Vanguarda. Você também pode participar. Escreva para planeta.vanguarda.tv A gente volta na próxima sexta-feira. Tchau! Um beijo, pessoal. Até semana que vem. E aí E aí Tchau! 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 Tchau!